Mensagem para o senhor, Alteza. Agora não, estou pensando. A mensagem é do general Pamir. Ele acaba de capturar nosso primeiro prisioneiro e o mandou para a Masporra. Está bem, está bem. Enquanto Babar estiver em Celesteville, eu não tenho com o que me preocupar. Mas, Alteza, o prisioneiro é Babar. O quê?